Entrevista ao vivo aqui no Agronotícias. A maior parte das rodovias do país tem movimento normal. A anunciada greve dos caminhoneiros teve baixa adesão até esse momento. E a gente vai conversar agora com um dos representantes da categoria, o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, o Alassi Landim, que é mais conhecido como Chorão. Seja muito bem-vindo aqui ao Agromais, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e passar para toda a população, para toda a categoria, a informação correta. Bom, você está falando, ouviu agora há pouco o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, dizendo que o frete é problema de mercado e não problema de governo. Os caminhoneiros entendem assim também? Não, a gente está lutando. Eu faço parte na frente da Abrava, como no STF, como a Mixcuri, junto com a conciliação com o ministro Luiz Fux. A Abrava vai continuar lutando para que a gente tenha eficácia na lei que a gente conquistou em 2018, que é a Lei 13.703,18, que é o custo mínimo operacional. Nós estamos falando aqui de um custo, para nós, ele é vinculativo. Para quem contrata, se torna referencial. A categoria precisa realmente desse custo mínimo, precisa que a agência, a NTT, faça o papel dela, coloque em cumprimento o sistema que eu já tenho informação, que já está pronto para ser concluído, colocado em prática, e a fiscalização. Agora, Chorão, a Abrava, ela decidiu não aderir à paralisação chamada para esse 1º de fevereiro. Por que a entidade decidiu agir dessa forma? A gente recebeu várias ligações, vários caminhoneiros. Chorão, você vai participar desse movimento. Eu falei para todos que eu estava conversando com os estados, para a gente ver a questão de adesão. Realmente, a categoria está sendo massacrada. Não só a categoria, como toda a classe trabalhadora está sendo massacrada. E o cenário de hoje é totalmente diferente, como em 2018. Hoje, nós temos a questão da pandemia, nós temos a questão das entregas das vacinas. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para a gente conseguir direcionar a categoria para o local correto. Como eu tenho afirmado, nós estamos no abismo, nós estamos na UTI. E um movimento agora, um movimento para jogar a categoria direto no abismo, a gente também levantou. Existe um movimento muito forte, um movimento político. Muitos grupos envolvidos querendo usar esse dia 1 do 2 de 2021. Um movimento seja ele para derrubar a STF, para impeachment do presidente, apoio do presidente, contra os governadores. Eu não apoio esses movimentos. Nós precisamos lutar, sim, pela nossa categoria, pelas nossas demandas. Nós não estamos pedindo nada de mais. Nós estamos pedindo, simplesmente, os mecanismos para fazer funcionar as vezes que a gente conquistou e não está sendo cumprido. O transportador, ele vem sofrendo. Tudo que ele quer conseguir, ele tem que entrar no judiciário. E aí, ele acaba sendo penalizado, sendo oprimido por muitas transportadoras. Se o transportador, o profissional procurar justiça para reivindicar os seus direitos, ah, eu não vou te carregar mais, eu não te dou mais crédito. Então, fica a ver navio. Então, a gente está aqui, nós vamos continuar trabalhando. Nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos mandando ofício. Mandamos ofício para a NTT, para que a gente consiga, através do portal da transparência, que a NTT mostre, realmente, de fato, qual é a quantidade de multa que foi aplicada, referente ao piso mínimo de frete, referente ao não pagamento de pedágio, referente à questão da sonegação de imposto. Então, a gente está cobrando, sim, e a gente espera que a NTT passa logo essa informação para nós. Mandamos também um ofício para o ministro da Economia, para que zere o PIS com o FINS e o CIT. O presidente sinalizou que iria reduzir. Nós estamos acompanhando e nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos acompanhando e a categoria pode ter certeza que a gente, unido, fazendo a coisa certa, com responsabilidade, a gente vai conseguir sobreviver. Chorão, você colocou aí um ponto muito importante nesse momento, que é a importância do caminhoneiro, no momento que a gente está vivendo, de pandemia, necessidade de fazer mercadorias, alimentos, no caso específico aqui, do que mais interessa ao nosso telespectador padrão, aquilo que é voltado para o agro e também das vacinas. Ou seja, você descarta uma participação ou uso político do movimento. Mas, ao mesmo tempo, você diz que a categoria, ela vem sofrendo com algumas questões e ponto algumas, né? Se você tivesse de escolher três exigências hoje para dizer disso a gente sofre mais, que exigências seriam essas que vocês fariam para o governo? Assim, o insumo, né, o insumo hoje do combustível, né, de todo o derivado de petróleo, é o nosso sócio majoritário realmente da categoria. Nós temos dentro da lei do piso mínimo de frete um gatilho das 10%, né? Então, se a lei estiver vigente, o transportador, ele consegue sobreviver, né? Igual o ministro pontuou, que é a questão de mercado, né? Nós temos aí o piso mínimo, onde muitas transportadoras, muitos atravessadores não cumprem, né? Isso, como eles passam para a população, né? O governo tenta passar para a população, que é um tabelamento. Quando se fala de tabelamento, o pessoal já lembra lá na época do Sarney, né? E não é verdade. O que a gente está cobrando é o mecanismo para ser feito, né? Eu tenho certeza, uma coisa que a gente está cobrando, e a partir da semana que vem eu vou estar batendo muito em cima, é referente ao DTE, que é o documento de transporte eletrônico. Eu tenho certeza que o DTE vai ser a salvação do transporte, aonde a gente vai conseguir eliminar vários atravessadores que não trabalham direito, vários intermediários aí do segmento de transporte, e vai desburocratizar a questão do transporte, a questão do manifesto, para poder fazer muito mais rápido a questão do transporte. Isso vai favorecer o agro, vai favorecer o transportador, né? O tomador do trabalho vai ser muito bem beneficiado com isso também. Certo, Chorão, o movimento dos caminhoneiros apoiou, né? O candidato Jair Bolsonaro, à época ainda, antes dele se eleger como presidente. Agora, ele cumpriu com essas promessas que foram feitas, a categoria, passados esses dois anos aí? Então, eu fui um apoiador, um apoiador do presidente, fiz campanha para ele, vários transportadores, acho que mais de 80% da categoria, fez campanha, sim, realmente de graça para o presidente. Tem vídeos dele na internet falando justamente referente ao combustível, justamente referente aos baixos fretes, né? E a gente tem uma linha de trabalho, né? O ministro Tarcísio, ele tem uma linha de trabalho também, junto com os caminhoneiros, mas a gente realmente, até agora, não teve nada que a categoria teve concreto. Nós conquistamos e até agora a gente não levou. Uma das coisas que, quando precisa falar mal do governo, a gente tem que falar, tem que passar para a categoria, tem que passar para a população. Quando tem que falar bem, a gente fala também. Referente ao PR do Mar, o projeto PL 4199, que passou na Câmara, eu fui uma das pessoas que me coloquei à frente e falei realmente que o governo nos traiu. Por que nos traiu? Eu fiz uma reunião com o ministro Tarcísio, eu fiz reunião com o líder do governo, eu falei com o relator, com o Gurgel do PSL do Rio de Janeiro, através do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, a gente colocou duas emendas para proteger a categoria, que era a emenda 23 e a 35. A 35 falava da questão da concentração de mercado. Tem duas notas do Cate que apontou as concentrações. A emenda 23 falava que os armadores, os estrangeiros, ficavam vedados de fazer a contratação terrestre. Foi acatada as nossas emendas. Durante a votação, o líder do governo, junto com o partido do Novo, foi lá e suprimiu os dois destaques. Eu achei o cúmulo do absurdo. Uma coisa que nos deixou muito revoltado também, dentro do artigo do texto original, no artigo 13, fala referente à tributação, dando incentivo para os armadores. E a categoria ficando de fora. A cabotagem não dá certo se não tiver o porta-a-porta junto. Nós precisamos ser contemplados. Quarta-feira ou quinta, está marcado para mim conversar com o pessoal técnico do senador Nelson Tratti, que é o relator do Senado. Nós vamos lutar e vamos continuar lutando para que a categoria tenha êxito, que tenha esses mecanismos aí, essa emenda, esse destaque para proteger a categoria. Porque do jeito que está, nós estamos entregando a matriz rodoviária aos armadores. Isso não pode acontecer. Isso é ruim para o transportador autônomo e ruim também para várias empresas que usam o sistema de cabotagem. Chorão, a gente vai continuar acompanhando tanto o movimento grevista como essa discussão que você levantou a respeito da BR do Mar, do transporte de cabotagem. Na sequência, vem a BR dos Rios. E a gente vai querer ter você aqui novamente para falar com a gente sobre isso. Obrigado pela participação aqui. Obrigada, Chorão. Muito obrigado a todos. E sempre que precisar, estou à disposição. E eu quero deixar muito claro para a população, fique tranquilo. A categoria está sofrendo sim, mas também a gente não vai deixar vocês na mão, tá bom? Fica com Deus. Deus que abençoe a todos.